Nós dividimos de tal forma que os irmãos possam acompanhar com maior facilidade aquilo que é exposto e gravem em suas memórias e aprendam. Nosso objetivo é transmitir, como os irmãos já sabem, transmitir o significado do texto, o que o autor quis dizer, é o que interessa para nós. As nossas impressões pessoais sobre o texto não nos interessam, são secundárias. Porque nós podemos ler o texto e podemos ter impressões pessoais. Mas essas impressões pessoais não necessariamente correspondem ao que o autor quis dizer. E para nós é importante descobrir o que o autor quis dizer, porque nós cremos na inspiração bíblica. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Entender o que o autor quis dizer é entender o que Deus quis dizer. Porque ele é o autor, ele é a fonte primária do texto, segundo o nosso entendimento doutrinário. A Bíblia é inspirada por Deus ou soprada por Deus. Então, aquilo que é dito nela é a própria palavra de Deus. Por isso temos que entender o que está escrito aqui. livre das nossas impressões pessoais, temos que fazer isso. Então, primeiro, nós vamos entender o significado do texto. É assim que trabalhamos. E os irmãos, então, vão acompanhando e atentamente vão descobrindo, e juntos vamos caminhando sobre o texto, e juntos vamos entendendo o significado que o autor bíblico quis dizer, através das palavras que ele usou, através das construções gramaticais, através das figuras de linguagem, através dos recursos de retórica, por assim dizer. os recursos que ele usa para transmitir ou realçar certas verdades. E vamos fazer isso, então. E, em segundo plano, não em segundo plano, mas em segundo lugar, nós vamos descobrir a significância disso. O que é a significância? É a relevância do significado para os nossos dias. Por que esse texto é importante para mim? Por que um texto escrito no século XV a.C. é importante para mim? Por que uma história tão antiga tem relevância para nós? Por que o Senhor manteve essa história nas Sagradas Escrituras? Para a nossa edificação? De que modo ela pode servir a nossa edificação? Então, nós vamos fazer isso também. Vamos tentar detectar a significância, a relevância do texto para o nosso dia a dia, não somente para o nosso modo de pensar, que deve ser modelado pelo texto. O nosso modo de pensar não pode ser modelado pela cultura que nos cerca, porque a cultura que nos cerca é a cultura anti-Deus. A cultura que nos cerca não nos interessa. O que o mundo pensa para nós não tem valor nenhum. O que o mundo pensa para nós deve ser totalmente descartado, porque o mundo jaz no maligno. A forma de pensamento do mundo é uma forma diabólica, satânica. Não nos interessa. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação vem pelo conhecimento da palavra. Então, através da descoberta do significado e, consequentemente, da significância, nós moldamos a nossa mente ao que a Bíblia ensina, não ao que o mundo diz. E isso faz com que não somente a nossa mente mude, mas mudando a nossa mente, as nossas mãos também mudam. Nosso modo de viver, de fazer as coisas, muda também. E isso é importante para nós. Nós queremos ajustar a nossa vida e o nosso pensamento àquilo que o Senhor quer. Nós somos servos dEle, somos filhos dEle, somos membros do Seu corpo, membros do Seu rebanho, ovelhas do Seu pastoreio. É isso que nós somos. Somos diferentes do mundo lá fora. E como ovelhas do Seu pastoreio, como súditos do Seu reino santo, nós queremos ajustar o nosso pensamento, as nossas palavras, a nossa caminhada àquilo que Ele quer. Ele é o nosso rei, não o mundo lá fora. Ele é o nosso rei, não eu. Eu não sou o meu rei. Eu não sou o rei da minha vida. Ele é o rei da minha vida. E sabendo o que Ele pensa, e sabendo o que Ele quer, eu vou ajustar a minha vida a essas coisas. E então vou caminhar para a glória dEle e, além de caminhar para a glória dEle, tudo isso vai promover a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha alegria, a minha vida. Eu terei vida, vida plena, ajustando a minha vida aquilo que Ele quer. Porque Ele é a fonte dessa vida. O mundo promete uma vida plena lá fora. É mentira. O mundo saqueia quem ajusta a sua vida aos seus valores. O mundo destrói, ele suga, ele arranca tudo da pessoa. Com o Senhor, não. Quando nós ajustamos nossa vida àquilo que o Senhor quer, nós temos vida verdadeira. Nós temos vigor espiritual. Nós temos força no coração. Nós temos consolo na mente. A nossa família experimenta benefícios disso. A nossa conduta, a nossa vida pessoal experimenta benefícios disso. A nossa igreja experimenta os benefícios disso. Nossos amigos experimentam benefícios disso. Nossos cônjuges experimentam benefícios disso. Nossos filhos experimentam os benefícios disso. Quando nós ajustamos nossa vida aquilo que o Senhor quer.